1 a 0 neste primeiro sete. Esse da Zaneca, vantagem para a Bielorrusa. Vantagem. Está comemorando porque esse dela... Deixaram com categoria da Zaneca, complicou o Williams. Vantagem, a Zaneca com a chance da quebra. Olha só, na câmera especial para você. A serena um pouquinho lenta para chegar, hein, José? Voltou a graça ali com a grão, o Williams. A Zaneca jogou na rede. 40 a 30. Ela foi feia. 40 a 30. Esse da Zaneca, 40 a 30.